Hoje você contou contente sem saber porquê Pensando em mudar tudo que incomoda você Hoje é dia, dia de eleição Mas em que não te voltará, se só tem ladrão Não se vai dar, seja porra Seu destaco, bate no louco Todos os crentes, participeis, mas são todos iguais Eles tomam e enganam cada vez mais Beijam-se antes, matem com risco Dos bairros que eu morro Fazer descendo seus cargos Se tornam um pato do jogo Não se inventa Seja boa Derrubo os papas Bate nulo Bate nulo Bate nulo Bate nulo Você não tem escolha